Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o João falando no canal João Seu Trabalho Online. Seja bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo aqui no meu canal. Eu já peço a vocês que inscreva-se no meu canal, que curta esse vídeo, que ative as notificações, pessoal. É muito importante e que deixe aquele like bem grande, certo? Aquele like sagrado que eu sempre peço aqui a vocês, que é muito importante para o nosso vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui como mudar o nome do canal do YouTube através do celular. Por isso que eu estou gravando aqui a tela do celular, para mostrar a vocês como mudar o nome do canal no YouTube, certo, pessoal? Bem, para mudar o nome do canal no YouTube aqui no celular é muito simples, certo? Eu vou até marcar aqui para vocês, olha, eu vou colocar uma setazinha aqui para marcar para vocês. Onde tem essa foto aqui, a foto no seu canal. Se não tiver foto, é no local onde fica a foto. Eu vou colocar uma setazinha aqui para marcar. Olha, aqui onde tem essa foto, certo, pessoal? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão clicar nele, pronto. Clicou aqui, você vai agora clicar aqui, pessoal, onde tem esse nome aqui, ó, meu canal, certo? Vou marcar aqui novamente. Deixa eu marcar aqui, ó, onde tem meu canal, certo? Você vai clicar aqui. E aqui, pessoal, você vai clicar novamente onde tem essa engrenagemzinha aqui, olha. Certo? Onde tem essa engrenagemzinha aqui. Você vai clicar novamente. E aqui, pessoal, o outro passo vai ser o seguinte. Você vai clicar onde tem o nome aqui, onde tem o nome curso pintura hidrográfica. E tem um lápiszinho aqui, certo? Onde tem esse lápiszinho aqui, olha. Pronto, você vai clicar aqui, pessoal. Clicou, o nome do canal está curso pintura hidrográfica, certo? Eu vou apagar e vou deixar só pintura hidrográfica e vou dar um OK aqui, ó. Pronto, pessoal. Está vendo como é simples? Fez isso, já mudou o nome do canal, pessoal, certo? Ficou agora pintura hidrográfica. Se você quiser mudar o nome, o nome completo do canal, você também pode mudar. Não tem problema nenhum quanto a isso, certo, pessoal? Eu vou voltar aqui, vou atualizar. Olha, ficou pintura hidrográfica, certo? Então, pessoal, o vídeo é esse. É bem simples, é bem rápido aí. Eu já peço a vocês novamente que inscreva-se no meu canal, que curte esse vídeo e que ative as notificações para receber notificações de novos vídeos. Obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho